Uma coisa que eu reparei ao longo desses anos de treino, de dieta, de bodybuilder, é que sempre as pessoas estão buscando motivação, buscando inspiração, só que no final da jornada você vai acabar entendendo que essa busca, nada mais nada menos, é sempre você buscando o seu melhor, ou seja, nunca tente ser melhor do que alguém, você nunca vai poder ter mais dinheiro porque sempre vai ter alguém com mais dinheiro, você nunca vai poder ser mais forte porque sempre vai ter alguém mais forte, você não vai poder ser mais bonito porque sempre vai ter alguém mais bonito, mas a sua obrigação é a nossa ser melhor amanhã do que somos hoje, então a batalha é sempre com a gente, o que eu venho fazer aqui é só buscar minha melhor versão hoje do ontem, para amanhã eu tentar buscar uma melhor versão do meu hoje, fica com essa, tamo junto.